O canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site está em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Eu chego na gastação, então se ligado no meu papo eu chego de hipropitação Aí, tá ligado mano que isso é papo de MC Aí meu mano, eu não sou lindo, mas tu parece enroladinho de presunto dormindo Cara de popoca, você que é enroladinho de piroca Você é vacilão, se ligado meu papo é horrível na disposição Aí meu mano, eu até acredito, só que pensa cara com esse bigodinho que é parente de mosquito Aí tu tá ligado e não deu atraso, a mosquito da tag só que tá procriando dentro do vaso Ah, eu chego fazendo aquela brisa Ei, você tá dando a bunda, acabou o coronapipa Ah, eu nem entendi o que que você falou Meu contrato, você sabe o que bagulho, eu sei caô Eu nem te gasto porque eu sou ligeiro, tu é gastado, tem meu caso a resistência do chuveiro Ah, a resistência do chuveiro, eu chego, o sol cabe, virou churrasco, tu com a brasa, só um lobinho Aí, para de palhaçada, igual se ligando meu papo, minha rima é elaborada Ah, que copo é esse de que tu é lobinho? Tá pro fogo na tua casa e bota fogo no lombinho Haaaah! Foi do drama, o bagulho é sério, mano, tá ligado que eu nem quero soma Aí, sua irmã é frouxa, o lobinho é o comido da sua prima Frouxa sobre coxa Tá de vacilação, se ligado meu papo é uma dona providação Aí, resistência do chuveiro até o meu banho, só que tá tão sujo que o chuveiro resiste a te dar um banho Tá ligado, mano, essa é a minha essência, bagulho é muito sério, sem freestyle, resistência Segundo round, rapaziada Sinta o DJ Marginho Vem, 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 vem Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sank! Isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sank! Ei, rom, 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 faça o som Ó, 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 é tipo uma nota Rom, 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 rom Eu sou negro drama, desço de colchão da ortobom Mano, tá ligado que o bagulho é sério, tu não faz o som Ah, não procedi, bagulho é muito medo, eu faço aqui no RF Você quer gastar de colchão da ortobom, então se liga no meu papo que eu faço na versão Aí, você tá de marola? Isso é o nariz ou tapete de coral? Posso te fazer uma pergunta boa? Quanto tu cobra pra assustar na casa que mora 15 pessoas? Eu pago na hora Tá ligado, mano, brota na minha casa da minha sogra agora Na casa da sua sogra, para de pirraça com você dentro, eu cobro de graça Para, cara, você não entende nada, eu vou fazendo minha rima sabe que é articulada Ah, calma aí, cara Eu nem sei o que tu mandou na rima rara O bagulho é sério, só que tua rima é erda Você mandou no negro drama que tá com cheiro de merda Ah, cheiro de merda, você tá falando Para de caô, eu chego no freestyle, eu rima até segunda Beberam Red Bull, tu asa tem bunda Aí Tá ligado que o bagulho é sério, é papo de MC Nem adianta se fazer de maionese, tanto orgulho que reprova até no exame de fezes Ah, eu chego aqui na brisa, de professor, se você quer um mestre linguista Para de vacilação, que ligado no meu papo, eu chego lá à disposição Ah, que tá de vacilação, eu sou um mestre linguista, você que se faz de pão Vai, meu mano, o bagulho é muito sério, tá ligado que isso é imprevisto, é sem mistério Aí, eu vou fazendo suave mais fruta, mais sua prima que é maionese na bunda Última batalha da segunda fase, certo? BUD vs Nego Drama, Nego Drama vs BUD Barulho, quem nessa batalha preferiu a rima pro história da MC, BUD BUD Barulho, Nego Drama BUD Sim m жire, senhor